Legendas por TIAGO ANDERSON Então pessoal, Mausa Kakata está pronto aqui para a próxima parte de Kingdom Hearts 2 De Kingdom Hearts 2, desculpem lá, já estou a pensar no 3 para a PS4 Enfim, onde estivemos na última vez? Estivemos na torre do Yen Seed aqui em Twilight Town Não percebo por causa que ainda continua a incluir aqui a torre do Yen Seed E ele introduziu-nos a Gamyship e juntamente com os ajudantes Tiki e Tekko Agora estamos dispostos a voar para o nosso próximo mundo Que para já só conhecemos este, que é Hollow Bastion Vindo do último jogo do Kingdom Hearts 1 Hollow Bastion, que foi o local de combate final da Maleph Do Sora contra a Maleficent Mas acho que as coisas mudaram imenso nestes últimos tempos Olha, é o Pete Coitado, ele estava a procurar a Maleficent mas nós a matámos-la Mas vimos-lhe que no último jogo nós matámos a Maleficent Na última parte a Maleficent estava a viver, não percebo é como é que ela voltou à vida Agora o que vai acontecer com o nosso plano? Olha para trás O corvo ajudante dela Eu simplesmente adorei esta parte porque o ar espantado dele mostrava-lhe o queixo a abanar Ficou uma maravilha Olha o Muggle E bem-vindo a Hollow Bastion, agora muito mais popular Porque no último jogo no Kingdom Hearts 1 Este lugar estava totalmente em ruínas Não se conseguia ver nada desta cidade E agora é chegada dos nossos amigos Está mesmo diferente para a teta E depois temos aqui mais personagens do Kingdom Hearts Do Final Fantasy prontas para serem apresentadas Leon Para quem não sabe já vão descobrir daqui a bocadinho Então, introduzido Bem-vindos a Hollow Bastion E bem, o que é que podemos fazer aqui para já? Não podemos fazer muita coisa Vamos descer aqui esta ruazinha Ah, estamos aqui Isto é um bom local para lojas de acessórios e compras e tal Por exemplo aqui, quem é? Olha, é o Guinho, Zezinho e Luizinho Loja de acessórios Ah, Ability Rings Ou seja São acessórios que aumentam considerado um bocadinho o AP Até vou comprar mais dois para dar ao Patete e ao Donald Até vou comprar mais dois para dar ao Patete e ao Donald Aqui um bocadinho Mas para já vamos lá ver o que é que temos mais Uma loja de roupa de armaduras A Elven Bandana A Shadow Anklet Não me parece, eu não vou querer nada disto Não, 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 não Desculpem, mas I'm out Aqui Outra loja dos três irmãos Desta vez uma loja de armas Temos uma Hammer Staff E uma Damage Shield Mas para já eu quero ficar com as armas originais Para já, mantenho as armas originais Quando tiver a oportunidade de utilizar uma arma mais poderosa Então utilizo Ah, ainda está em construção esta parte desta lojinha Ok, então vamos subir aqui Digo-te que não temos para onde ir Para já Ah, os Muggles Eles são capazes de sintetizar items e trazer vários materiais Para já não vamos fazer isto, mas este é um dos objetivos Há um objetivo principal neste jogo Que é sintetizar qualquer item que aparecerá à tua frente Não vão ser muito úteis para já Para já isto é apenas uma coisa de sintetização Para já não necessitam disto Mas lá para o futuro, lá para as partes sequer Vamos imaginar isto Estou-te a imaginar Para a parte 46, 45 Lá para o final Eu posso utilizar os models para fazer mais poder E esta é uma loja de items Poções Ether E tendas Ah, isto não utilizo Isto não utilizo Estava-lhe a construir um sistema de tráfico Estava-lhe a construir um sistema de tráfico Ohhhh Não, um sistema A transit system Estava-lhe a construir um sistema de tráfico Não sei o que significa isto Ah, mas que... Mas que parulia isto? Ah, este não é o meu sobrinho Donald E o pateta? Então rapazes Parecem todos... Todos bem e de saúde O tio também Ah... Até gostava É que eu não consigo recriar o... O meu gelado favorito dos velhos tempos Faria milhões se eu conseguisse acertar na combinação Hum... Ah, terrível Sim, desta vez este tipatinho Por acaso eu adoro este tipatinho Porque este tipatinho não é ganancioso Este aqui não é ganancioso como vemos normalmente Nas comics e nos cartões antigos Bem, o Leon e os outros estão... Estão lá em baixo Eles foram a casa do Merlin Ok Ele está... Aqui o tipatinho está apenas a recriar um gelado Não sei... Muita coisa sobre isso Vamos lá baixar por aqui E ver o que é que mexe Na rifa Ahhhh Mas isto... Mas admito esta zona aqui está bem... Está excelentíssima Não precisa de fazer mais nada Uou... O que é isto? As coisas são estas Voz de mulher... Lá em cima Ei, Yuffie Yuffie Final Fantasy VII Oh, oh gaita... Outra vez... Mais... Marmelos... Oh, eu vou... Vou dar cabo deles... Oh, eu vou dar cabo deles... Caraca Derrotam os Nobody's... Agora... Já... Já são... Já têm em novo... Mas ainda assim... Eu ainda digo que são os membros do Cerro do Salé... Porque... São... Estes... Estes em princípio são... Ah... Mas para já... E até... Até... Metemos uma... Uma ajuda preciosa... Que é... O defesa... O sistema de defesa da cidade está... Até a ajudar-nos... Mais do que... Do que é necessário... O que é ótimo... Ah... E um novo tipo de novário... Um Samurai... O que é que pensavas... Também somos bons... O que é que pensavas... Também somos bons... Vindo do Final Fantasy VII... Esta... A Yuffie aqui... Para quem não sabe... Ou quem já jogou... O Kingda Marks I... A Yuffie... Tinha a roupa original... Do Final Fantasy VII... Mas esta roupa aqui... Agora... É do... Advent Children... Que é o filme... Do Final Fantasy VII... O que aconteceu... Após os eventos... Do Final Fantasy VII... Se bem me lembro... Mas... Nunca nos esquecemos... Eu sei porque... Eu tenho o... Eu tenho este filme... Eu até gostava... De mostrar-vos... Mas... Implizmente... Queria... Com a porcaria... Da Square Enix... A... A minha frente... E isso... Eu odeio... Terceiros deste... Do Coisalho... O mapa da área... Vá... Marketplace... Está bem... Vamos continuar a mexer... Ou... Agora são... Águas... Antes eram... Antes eram... Nobodies... Agora são... Águas... Mas também... Com o sistema de defesa da cidade... Isto torna-se muito... Fácil de derrotá-los... Porque... Eles dão... Tipo o quê... Um... Um jato de... Um jato de energia... Ah... Ok... Eles dão apenas um jato de energia... Que até corta bem... Um bom bocado... Da vida do... Do... Do inimigo... Vá lá... Tu! Pronto... Hum... Não temos mais nada... Se bem me lembro... A casa do Merlin é esta... Apesar de não se... Não saber exatamente... Se... Hum... Não dizer nada... É esta... E cá está... Mais personagens do Final Fantasy... Poder... Poder... Poder ter batido à porta... Ah... O Comitê de Restauração de Hollow Bastion... Hum... A Aerie... O Seed de Final Fantasy VII... E... A Squall Leonhart... Bem... O que acontece aqui é que... São... Hum... Personagens... Muitas personagens de Final Fantasy foram... Isto é um bocado estranho... É... A mistura da Disney com a Final Fantasy... E até foi... Hum... Uma fusão excelente... E claro... Tínhamos de pensar... Qual era o sitio que ia aparecer neste jogo... É porque... Para quem conhece Final Fantasy... Ah... Série Final Fantasy... Existe... Toda a gente... Existe... Pelo menos... Uma personagem... Em cada série... Que se chama Seed... O que é uma pena... Mas enfim... Obrigado... Não vá agradecer... É apenas... O que é que se passa... O que é que se passa... Ah... Ok... Temos um problema para resolver... O que é... Querem a nossa ajuda... Claro... Então podemos ajudar à vontade... Claro... Isso é certo... Parece que... Podemos pedir a nossa ajuda... Claro... Podemos pedir a nossa ajuda... Claro... Onde é que vais... Sora... Donald... Goofy... O que é que podemos dar uma mãozinha... Pode nos dar uma mãozinha... Só que damos uma mãozinha... Ai personagens de Final Fantasy... Esperava-se o que? Como vamos dizer... Não? Hum... Eu esqueci de quem estou lidando... Ei... O que você quer dizer... Meu coração? Só pense de ela... Como um tipo de... Leon Compliment... Leon Compliment... Não sei o que quer dizer... Ah... A sério... A sério... Follow-me para a Bailey... Há algo que precisas dizer... Está bem... Já falamos daqui a pouco... Já vamos daí... Wow... Ah... O Mago Merlin... Do... Do... A Espada Era a Lei... Era... Era esse o filme... A Sora e a gangue... Diziam que iriam ajudar... Esplendido... Nós vamos contar em você... Adoro a voz... Aqui a voz... Beleza... Está muito bem feita... Cartões? Cartas? O que é? Cartas de Yu-Gi-Oh! Aqui... São presentes para você... Então dá-me aí... O presentinho... Não sei o que é... Mas... É pá... Viste assim... Não consegues ver nada... O MIT de Restauração... De Hollow Bastion... Membro Honorário... Ah... Cartões de Membro... Kindle cool... Ah... Presenta-te uma coisinha dessas... Para perceber que são... Fiches... Oh... Que estupidez... Não... Não... Nós devemos estarmos na Baile... Uap... Uap... Ia agora agradecer ao Leon... E ele... Já tinha desaparecido há muito... Ah... Espera um minuto... Sara... E que tal... E sobre a tua magia... Oh... Sim... A tua magia... Hum... Parece que tu esqueceste do... Dos teus poderes... Enquanto estavas a dormir... Ah... O que é que eu vou fazer contigo? Acho que vou dar-te... Uma ajudinha... Com os meus feitiços... Mas tenho que cuidar com eles... Obrigado... Então vamos embora... Para aquele... Para o corredor... Que o Leon apresentou-nos... E... Já está... Temos aqui... O cartão de Membro de Hollow Bastion... E... Blizzard Element... Ou seja... Vamos agora poder congelar... Os marmelos... Que só poderem a nossa prada... E... Exatamente... Agora... Pois... A carregar aqui no L1... E carregar no Triângulo... Ele pode usar... O Blizzard... Como Shortcut... Hum... Bem... Não temos aqui mais nada... Então vamos embora... Vamos embora daqui... Vamos sair desta casa... E vamos ver... Se conseguimos encontrar... O... O... O Leon... Ok... Vamos pegar por aqui... Ah... Deixa-me apresentar... Como é que é o... Drive Value Force... Com a ajuda do Pateta... Agora tu podes utilizar... Tuas Keyblades... E... Ter... Um... Uma coisa... Um... Um poder maior... Utilizar um poder mais forte... Do que tinhas... Do que tinhas originalmente... Do que tinhas originalmente... Mas é por tempo limitado... Que... Tens um... Um comando Drive... Que... Te... Queima... Queima-te as reservas... Completamente... Se... Não tiveres cuidado... Mas por acaso... É um... É um... Coiso... Fantástico... De utilizar... Só é uma pena... Ter... Ser curto de duração... Mas também... Que é que queriam... É... É melhor assim... Para praticar... Ok... Abrimos isto... Rapidamente... Vamos continuar... A recuperar mais... O Super Melt... E pronto... Já está... Level up... Pois... E uma coisa certa... É... Quanto mais vezes... Utilizarem estes... Comandos... Valor... Ou... Os comandos... Overdrive... Mais poder... Mais poder... Obtens... No... Normal... Que por acaso... Uma coisa... Excelente... Para... Tu... Se pudesse... Olhe para ali... Se há uma coisa... Que eu admiro... É que ele tenha... Uma visão... Gigantesca... Oh... O que é aquilo? Pelo sonho Leon. Nós temos muita coisa a fazer, mas já conseguimos tratar de tudo. Exceto aquilo. Aquilo é um mar de escuridão. Aquilo é um mar de escuridão. Não sei o que é aquilo. E aquilo? Aquilo o que? Membros do Cirque do Salé? Seria? Fiche. Bem, Sura, sabes o que é que está a passar aqui então? Um tipo chamado Pit, que é para a Teta, está a comandar os Artlets. Exato, ele é estúpido. Mas o que temos para preocupar é exatamente, são os Nobodies. E os membros da Organization for Team. A chamada. Quem falou? Você está bem. Isto chama para uma celebração. Quem anda aqui a falar? Acho que não é o... Oh, não! Mais... Oh, fiche. Agora vamos ter que... Vamos ter que dar capo destes Nobodies. Mas o que é bom é que já vão ver o que é que vou ter que fazer. Aqueles portões fecharam-se para alguma coisa. Oh, fiquei seu para a Teta e o Donald. Está bem. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Então qual é o nosso objetivo? Derrota os Nobodies enquanto protege os portões para a Lobase. Utiliza o... O Leon pode dar-te uma ajuda que pode ser totalmente... Pode ser dispensa. Muito útil para o combate. Por acaso é ótimo ver o Leon a ajudar-te a dar capo destes tipos. Porque se há uma coisa que eles são é perigosos. Oh, agora é que vêm muitos. Dois Shamurais. Muitos passarinhos. Acho que a melhor solução é arrumar com estes aqui. Senão ainda acabam por fazer mais trato do que toda a gente tem. Mas o que é fixe é ver o Leon a utilizar a sua Gunblade. Ainda me lembro há algum tempo atrás, eu tinha uma amiga minha que amava o Final Fantasy VIII. Tipo... Ela... Numa jogada do... Numa jogada do Final Fantasy VIII. Ela... Até há um terço do jogo já tinha o Leon a nível 100. Sei lá como, mas... Enfim. O Leon está mal. Utilize o Recover para acordá-lo. É, eu gostava de... Deixar com isso. Ok. Pronto. Leon. Está na altura de dar uma ajudinha. Que aqueles portões vão... Fão-se partidos. Caraca. Se eu não puder ajudar com... Não puder... Se não me puderes ajudar, então... Ah, Dual Stass. O primeiro reação do gajo. Ah, porra. É muito complicado ao início. Como podem ver, isto é complicado ao início. Acho que não temos mais nada a fazer. Vá. MP. Nada disto. Nada disto. Nada disto. Transformações. Items. Ok. Vamos aqui pegar... Nada disto. Vamos trocar para o Donald. Porque ele pode usar aqui a Elven Bandana. Uma Ability Ring. Ah... O Patenta também pode usar uma Ability Ring. Muito bem. Habilidades. Será que tem alguma coisa para mim? Ihhh... Saba Petsch. Não tenho aqui nada para... Para mim. É uma pena não conseguir utilizar estes poderes todos ao início. Vá. Ah... Ok. Blizzard. Acho que não tenho assim mais nada para... Colocar. Olha. Utilizo este... Utilizo esta poção também. Para... Para o caso de emergência. Deixem-me só trocar aqui... Por uma High Potion. Também... Auto Recharge. O Status. Ok. Por cada... Por cada golpe dado ao inimigo em vália forma. Acrescentas um ponto de experiência. Se há alguma coisa. Pois estes... Estas formas podem também evoluir conforme tu... Trabalhas no combate. Bom... Ficamos então aqui. Na próxima parte... Vou tentar então... Passar... Fazer esta última... Secção que perdi. E... Já falamos então. Maus AKP a despede-se. Vejo-vos então na minha próxima parte de Kingdom Hearts 2. Até lá.